A gasolina está chegando a R$3,00 em alguns estados, ou até passando disso, e vamos explicar por que chegamos nesse valor. Vou até pegar aqui, fonte oficial da Petrobras, como é composto o preço do combustível. Então vocês podem ver que você paga só de imposto, incluindo ICMS, CID, PIS, PASEP, COFINS, 40%. Então, ou seja, você está abastecendo com imposto, você está comprando imposto. É ilógico, né? Aí você pergunta por que os impostos são altos. A resposta é óbvia, porque o governo ou os governos gastam demais. Gastam muito e muito mal. E essa gastança do governo é uma das causas principais da inflação. Consequentemente, o Banco Central aumenta os juros para conter a inflação, mas isso não está a combater a causa. A causa é justamente a enorme dívida do governo. E isso que eu acho interessante, porque ninguém fala, ninguém cobra do governo para ser mais eficiente, para gastar menos. E nos oito anos do governo Lula, justamente, foi feito ao contrário. Aumentou a máquina, inchou o Estado, abriu inúmeros concursos, e quem paga somos nós. Inclusive com direito àquela idiotice da capitalização da Petrobras, que foi uma inutilidade imensa, e que os petistas comemoraram sem saber o que era, e agora pagam gasolina a três reais. Anos atrás anunciaram a autossuficiência petrolífera do Brasil, e a gente não vê isso. Agora eles vão alegar que a demanda aumentou sobremaneira, tem que importar petróleo. E mesmo assim, ainda querem que a gente fique babando pela Petrobras, que a gente fique defendendo a Petrobras. Sendo que ela não retorna nada de útil para o seu bolso. O que interessa para você? Não é pagar a gasolina mais barata? Então por que vai defender a Petrobras, sendo que você está pagando três reais a gasolina? E eu, como já não acredito que o Estado vai fazer alguma coisa pelo nosso bolso, Eu prefiro pensar no futuro. Então, no último ano do governo Lula, 2010, foi o ano em que ele finalmente falou algum comentário sobre incentivar a indústria de carro elétrico. Mas isso muito de leve, e depois ninguém mais falou nada. Ele deveria ter falado isso logo em 2003, para já alavancar uma alternativa a essa dependência do petróleo. Então, em vez de olhar para o futuro, pensar em carro elétrico, ou talvez até em carro a hidrogênio, ou outras tecnologias, a gente fica estagnado naquele modelo de sempre, já ultrapassado, dependendo de uma energia não renovável. Para piorar, se o custo do combustível sobe, todo o resto sobe. Já que, para você transportar alimento ou outros produtos, você depende de transporte, que vai depender de combustível. Então, primeira conclusão. Vamos parar de ficar babando pela Petrobras, já que ela não retorna um centavo para o seu bolso. Pelo contrário. Segundo lugar, o grande vilão dessa história é sempre o governo. É muita ingenuidade achar que esse governo do PT está fazendo alguma coisa por você. Quando, na verdade, ele está ferrando com a sua vida. É um governo mentiroso, que anuncia um corte de 50 bilhões, mas, ao mesmo tempo, prevê um aporte ao BNDES de 50 bilhões. Então, não dá para entender. Mas esse investimento no trem bala. Então, no final, não tem corte nenhum. Ou seja, nada vai mudar. Sem corte, não tem como resolver isso. E o ministro da Fazenda, ministro Mantega, mais perdido, que segue em tiroteio, apela para essas invencionices de aumentar o IOF, tentar barrar a compra dos brasileiros no exterior, ou desestimular os investidores aqui, a entrada de dólares, para não valorizar tanto o real. Só que ele se esquece que, se estão investindo aqui, é porque os juros são altos. E se os juros são altos, é justamente para combater a inflação. O que é causada pelo quê? Gênio. Pela gastança desse governo. Então, tudo remete à gastança governamental. E isso ninguém fala. Porque parece que é um crime falar que o governo está gastando muito. E como se não bastasse arrecadar 35% do PIB, ainda é incompetente em conseguir cumprir seus cronogramas. Por exemplo, as obras dos Estados da Copa, ou mesmo dos aeroportos, que não vão ter chance de terminar até 2014. Então, ou seja, tem dinheiro, mas não tem eficiência, não tem estratégia, é muito dinheiro para nada. Então, parabéns aí aos que votaram no PT, porque agora todo mundo vai arcar com os custos da inflação. É um dragãozinho aí que vai corroer o bolso de todos os brasileiros. E o pior é que vai ter petista, nulista, que vai atribuir isso à Dilma. Só porque a coisa está explodindo agora no governo dela. Sendo que o Lula que construiu essa bomba relógio em oito anos para explodir na mão do seu sucessor. Aí em 2014 vão usar aquele discurso, o Lula precisa voltar, porque o governo Dilma não foi bom. Você vai ver. Espera para ver.